Fui testar esse negócio de Skyline O problema eu não sei o porquê Eu baixei já os dois Skyline que tem E ele fala assim Que deu erro no pacote Por isso que eu não consegui baixar o Camp Red Porque ele é o Camp Red oficial Sem ser fã de game mesmo Então tem tudo, tudo no Camp Red Multiplay, modo história, single player Senão eu ia trazer Mas quando não dá Nós vamos jogar esse aqui ainda No final eu vou zerar e depois nós vamos fazer outra prisão No final Nós vamos tentar, né Porque a gente pensa melhor Que tem muito mais personagem Tem ilha Tem ilha Vai ficar meio escuro Eu não vou iluminar uma solitária Eu acho que aqui pra trás Eu vou fazer mais uma solitária What? Água fechou Eu não salvei, gente Nossa, velho Eu não salvei Perdi tudo Peraí que eu vou recuperar Ó, só falta eles construírem Pelo que eu sei A cantina agora já tá livre E vai ser pra eles Eu já vou Com os rios de lá de trás Como era dois Já veio um de lá Pra dar comida pra eles Esse daqui Porque ele tava com um problema de... Ah, ainda tem clona que passa, né Ele tava com problema Tipo, aqui não tinha como... Que não tinha pessoa Não tinha nenhum prisioneiro Aí eu consegui arrumar E agora eles vão pra lá Essa até arruma Aí eu vou fazer mais algumas solitárias É isso que eu construí no cano ali O jardineiro Ele é o zelador Ixi Maria Será que também já... Será que aqui construiu? Ah, construiu já Nossa Ah, não Peraí que a gente tem que clicar Aqui que a gente não tá conectado Tá, tem que estar em todas as câmeras conectadas Eu vou conectar agora em todas as câmeras O que é que é que é O que é que é que é Tá passando já o encanamento ali Já foi Ah, vai ter que passar um cano bem aqui, ó De alguma forma Deixa eu ver se Depois tem que pagar Agora eu vou ter que ficar um tempo sem construir Por causa que eu tô pagando agora empréstimos Os empréstimos Não é empréstimo É porque tá tudo devendo Depois nós vai ter que aumentar a expansão Aí nós conseguimos aumentar o território Cadê os caras? Ah, isso era a volta O problema é o negócio lá Onde eles têm que dar a volta Como for pra nós ir uma e meia Que horas é? Eu vou ir 1h35 Não, mas aqui horas é agora Medindo 5 Ah 1h35 você vai? Aham Aham É porque eu não sei se vai demorar Aqui eu botei dois por precaução E aqui tão morrendo, ó É aquele médico que eu tinha botado aqui Luz que ela tá até mijando Nas calças que eu não consigo Ó Tá morrendo aqui Ô meu Deus Esse tangente é bandido também O pato nasceu Real, magrinho E Chelsea Agora eu tenho que tomar Medindo O cara é muito cego Olha o que eu tô sangue Deixa eu pegar aqui Vou ver melhor Peraí, gente Ó, não está bom Que até agora Ninguém fugiu lá Eu fui fugir no primeiro dia Que não sei lá Onde já tá quase no dia 9 O segundo Quase no dia inteiro Aí Aí já levantaram Agora eles vão mudar Pra Cantinho Nos psiquiatos Brincando No GPC também Tem É Que É Se Alguém É Então Vão Vão Tá Não Tá Uma bagunça Ai, já é a hora deles Ah, eles vão banhar Tá, nós precisamos criar mais novinhos prisiones O que eu pensei Nós precisamos criar um terceiro bloco Não, não precisamos montar esse bloco agora A gente consegue pegar aqui E botar uma porta aqui E conseguir fazer mais uma Não, vou pegar mais um necrotério Vai ser bom Não, então isso que eu vou tentar ver Já tá sangrando, agora que eu preciso lembrar Ele já tá morrido já Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso aqui vai ajudar O que que eu posso fazer mesmo? Eu tô pensando Eu vou ter que fazer uma solitária Só porque Hum, já sem a gente vai fazer o terceiro bloco O terceiro bloco vai seguir pra cá E aqui vai ser a solitária Mas aqui não vai ser nem Hum Não sei Vai ser nem A gente vai ter que fazer o caminho Tem dois publicos, eu vou fazer o terceiro bloco Mano, a gente pega a laje Puxa Evitar doença Porque esse isolamento na terra pode dar doença Tem que fazer aqui pelo menos uns dois blocos de laje Pode, filho Pode Pode No verdade alguém tem que ter depois Ficar botando alguém pra ficar jogando naquele É, ele mesmo Ele também mandou pra mim Deixa eu tomar uma água aqui Pra solitária E Pega a administração A gente tem que fazer a ronda deles Ronda E daqui Cadê Cadê o carinha da minha ronda? Ah, vai chegar agora o cara da ronda Ah, eles estão aqui na cantinha Ah, eles estão aqui na cantinha Uma fuga Uma fuga Ah, não Eu vou ter que Preserir Vamos, eu vou ajudar você a ficar agora Já começou a fuga Já começou a fuga E eu foge Todo mundo foge Mentira que já fugiu Ai, eu vou ter que ver Ai, a mãe já me escudiu, não viu? Isso, eu não esqueço de ser de muitos clãs, deixa eu ver onde que tá em seco, não viu? Não sei não, eu tenho que botar isso pra patriga, depois de terminar aqui. Vai ser de um pouquinho aqui, não? Depois eu vou montar a água deles. Não sei não, eu tenho que botar a água deles. Não sei não, eu tenho que botar a água deles. Não sei não, eu tenho que botar a água deles. Não sei não, eu tenho que botar a água deles. Não sei não, eu tenho que botar a água deles. Vai ser aqui, tá? Acho que não é um tipo bem provável. Então, puxa. Faz ele seguir. Tá, não sei se a gente fica pequeno. Não valeu a pena botar o cachorro aqui. Ah, não é uma roda, gente. Acho que eu vou ficar meio por aqui. No próximo vídeo não sei o que vai dar. Tchau. Tchau. Tchau.